Estamos no exercício 58. O gráfico da equação y igual a x² menos 3x menos 4 é o que se apresenta abaixo. Muito bem, para que valor ou valores de x temos y igual a zero? Basicamente, o que temos de descobrir é quando é que isto aqui fica igual a zero, certo? Querem saber quando é que y fica igual a zero? Para que valores de x é que isso acontece? Podíamos decompor isto e calcular as raízes, mas já que nos desenharam o gráfico, vamos respeitá-lo. Quando é que y fica igual a zero? Vou traçar a reta y igual a zero. Esta aqui, vou desenhar a reta y igual a zero. Esta é a reta em que y é igual a zero. Para que valores de x temos y igual a zero? Se estou a ver bem, é quando x é igual a menos 1 e quando x é igual a 4. x igual a menos 1 ou 4. Se substituirmos x por qualquer um destes valores na equação, o resultado deverá ser y igual a zero. Vejamos. As opções... Será que tem menos 1 e 4? Sim, tem. Menos 1 e 4. Cá está. Passemos ao próximo exercício. 59. 59. Vou apagar isto aqui. Isto não tem nada a ver com este exercício. Muito bem. A pergunta é... Deixem-me escolher a caneta certa. Qual é a representação correta para o gráfico de y igual a menos x ao quadrado mais 3? Talvez nos devêssemos lembrar de alguns conceitos relacionados com o aspecto das parábolas, porque só temos aqui parábolas, gráficos de funções quadráticas. Se tivermos o gráfico de y igual a x ao quadrado, como ficará? Vou desenhar aqui num instante. Acho que já devem saber como são estes eixos. Se eu desenhasse o gráfico de y igual a x ao quadrado, ficaria assim. Assim. Acho que já devem conhecer isto. Como estamos a calcular x ao quadrado, os valores são sempre positivos, mesmo que sejam um número negativo ao quadrado. O resultado será sempre positivo e é simétrica relativamente à reta x igual a zero. Isto é o gráfico de y igual a x ao quadrado. Agora faço-vos outra pergunta. Como é o gráfico de y igual a menos x ao quadrado? Vou escrever aqui embaixo. y igual a menos x ao quadrado. É basicamente um gráfico como este, mas simétrico em relação ao eixo dos x. Seja qual for o valor de x obtido aqui, aqui x ao quadrado será sempre positivo, certo? Se elevarmos um número real ao quadrado, obtemos um número positivo. Aqui, se elevarmos um número real ao quadrado, esta parte é positiva, mas depois com o sinal de menos fica um número negativo. Portanto, será sempre um número negativo. x igual a zero continuará lá, mas, independentemente de irmos no sentido positivo de x ou no sentido negativo de x, isto é positivo, mas ao pormos o sinal de menos, passará negativo. Por isso, o gráfico ficará assim. O gráfico será assim. Enfim, o desenho não me saiu bem. Vou tentar outra vez. O gráfico ficará assim. É basicamente a reflexão deste gráfico relativamente ao eixo dos x. Isto é, y igual a menos x ao quadrado. A abertura do u está para baixo. Espero que isto faça algum sentido para vocês. O que acontece se acrescentarmos ou subtrairmos menos 3? Como fica o gráfico de y igual a x ao quadrado mais 3? Não. Menos x ao quadrado mais 3. Mas antes, x ao quadrado mais 3. Se começarmos por x ao quadrado, para cada valor do y, para um dado valor do x, será 3 unidades maior. Basicamente, deslocaremos o gráfico 3 unidades para cima. Ficará assim. Se passarmos de x ao quadrado para x ao quadrado mais 3, deslocamos o gráfico 3 unidades para cima. Do mesmo modo, se passarmos de menos x ao quadrado para menos x ao quadrado mais 3, que é a expressão do enunciado, deslocamos o gráfico 3 unidades para cima. Vou fazer isto a castanho. Pegamos neste gráfico o de menos x ao quadrado e deslocámos-lo 3 unidades. Fica mais ou menos assim. Fica qualquer coisa deste género. Vamos ver qual será a melhor opção das alternativas que nos oferecem. Deverá ter abertura para baixo e a interseção com o eixo dos y deverá ser no ponto y igual a 3. Se dissermos que x é igual a zero, y terá de ser igual a 3. Vamos lá ver. Com a abertura para baixo, estes dois são os únicos com a abertura para baixo e a interseção com o eixo dos y deverá ser em 3, porque deslocámos o gráfico 3 unidades para cima. Portanto, a resposta certa é a opção B. Muito bem. Exercício 60. Que função quadrática, quando representada graficamente, tem interseções com o eixo dos x em 4 e menos 3? Interseções com o eixo dos x em 4 e menos 3. Significa que, quando substituímos x por um destes valores, na expressão, obtemos y igual a zero. A interseção com o eixo dos x acontece quando y é igual a zero. Isto é, quando y é igual a zero. É isto que interseção com o eixo dos x significa. Qual poderá ser a expressão de y em que, ao introduzir um destes números, obtemos zero? Bom, se definirmos y como o produto de... Vejamos. x menos a primeira raiz e x menos a segunda raiz, x menos menos 3 é x mais 3. Pensem bem. Se substituirmos x por 4, ficamos com 4 menos 4, que é zero, vezes 4 mais 3, que é 7. Portanto, zero vezes 7 é zero. E depois, o menos 3, menos 3 menos 4 é menos 7. Mas menos 3 mais 3 é zero. Quando substituímos x por qualquer um destes valores na expressão, o resultado é zero. Vejamos qual é a opção. x menos 4, x menos 4 vezes x mais 3. Tem as interseções com o eixo dos x. As interseções com o eixo dos x, 4 e menos 3. Pois, isto está certo. Ah, já percebi. Temos aqui uma rasteira. x mais 3 está lá. Mas não vemos x menos 4. Mas isso porque podemos multiplicar isto por qualquer constante. Certo? Zero vezes um número, vezes uma constante, continua a ser zero. Então, olhemos para este termo. 2x menos 8. Em 2x menos 8, podemos pôr o 2 em evidência. É o mesmo que 2 vezes x menos 4. A opção B é x mais 3, vezes x menos 4, vezes a constante 2. A opção B é a resposta certa. Se isto é igual a zero, quando x é igual a 4 ou menos 3, isto, seja como constante for, x menos 4 vezes x mais 3, continua a ser igual a zero. Porque se x for igual a 4, isto seria igual a zero. E o produto de qualquer número, vezes zero, é zero. O mesmo acontece com x igual a menos 3. O que fizeram foi pôr um 2 aqui. É um bom exercício. Permitiu perceber que podemos ter uma constante. Tinha uma pequena rasteira. Próximo exercício. Próximo exercício. Muito bem. Querem saber, quantas vezes é que o gráfico de y igual a 2x ao quadrado menos 2x mais 3 intercepta o eixo dos x? O mais fácil é... Talvez não intercepte o eixo dos x. Talvez constatemos, ao usar a fórmula resolvente, que não há nenhuma solução. Vamos aplicar as raízes, os valores de x que satisfazem esta equação, 2x ao quadrado menos 2x mais 3 igual a zero. Estes são os valores de x em que o gráfico intercepta o eixo dos x. O que me leva a dizer isso? O facto de o eixo dos x ser a reta y igual a zero. Quando y é igual a zero, dá isto. De acordo com a fórmula resolvente, a solução para isto é menos b, vou usar outra cor, menos b menos 2 é 2, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, vezes 3. Tudo isto sobre 2a. 2 vezes 2, que é 4. Mas não nos pedem para determinarmos as raízes. O que nos perguntam é, quantas vezes é que intercepta o eixo? Pensemos um pouco. O que acontece dentro desta raiz quadrada? Temos 4 vezes 2, vezes 3, que dá 24. Então isto fica 2 mais ou menos raiz de 4 menos 24, sobre 4, isto é, menos 20. Menos 20. Temos menos 20 dentro da raiz quadrada. E sabemos que, no caso dos números reais, se quisermos soluções reais, não é possível calcular a raiz quadrada de menos 20. Portanto, isto não tem qualquer solução. Ou também podemos dizer que não há nenhum valor de x para o qual y seja igual a zero. Ou ainda, isto nunca intercepta o eixo dos x. A resposta certa é opção A. Nenhuma. Chegámos a esta conclusão, porque ao aplicarmos a fórmula resolvente, ficámos com um número negativo dentro da raiz quadrada. Se estivermos a lidar com números reais, não há solução. Próximo exercício. 62. 62. Um objeto que é projetado para baixo... Boa! Um exercício sobre trajetórias de projéteis. É projetado para baixo com uma velocidade inicial de v metros por segundo. Percorre a distância de s igual a v vezes t mais 16t ao quadrado, em que t é igual ao tempo em segundos. Se o Raul estiver num terraço 84 metros acima do sol e atirar de lá uma moeda com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, quantos segundos levará a moeda a chegar ao chão? Muito bem. Em quantos segundos? Ele está a 84 metros. Vamos desenhar aqui um diagrama. Ele está a 84 metros. Aqui é 84 metros acima do sol. E a pergunta é quantos segundos levará a moeda a chegar ao chão? Basicamente, queremos saber quantos segundos demorará a percorrer a distância s. s representa a distância. Então, s é igual a 84 metros. Vamos ver se conseguimos resolver isto. Isto pode parecer um pouco... Quanto tempo demora a percorrer os 84 metros? Acho que esta é a melhor forma de abordar a questão. Então, 84 é igual a velocidade inicial vezes o tempo. E a velocidade inicial é 10 metros por segundo. É 10 metros por segundo. Está tudo em metros, parece-me. Sim, está tudo em metros. V metros por segundo. Uma velocidade inicial de V metros por segundo. 10 metros por segundo vezes tempo. Substituir com a informação que nos dão. 10 em vez de V. Mais 16t². Agora, é só resolver esta equação quadrática. Isto é um t. Vou subtrair 84 a ambos os lados e reorganizar a equação. Fica 16t² mais 10t menos 84 é igual a zero. Limitei-me a trocar os membros. Passei isto. Vou mostrar-vos o que fiz. Troquei os membros. Isto ficou 16t² mais 10t igual a 84. Troquei-os. Depois, subtraí 84 a ambos os lados para chegar a este resultado. Agora, só temos de resolver a equação quando t é igual a zero. Podemos começar por simplificar um pouco isto. Todos os termos são divisíveis por 2. Portanto, fica 8t² mais... Estou a dividirmos os lados da equação por 2. Mais 5t menos... Quanto? Menos 42 é igual a zero. Depois, podemos usar a fórmula resolvente. Quais são as soluções? t é igual a menos b, menos 5. Mais ou menos a raiz quadrada de b². 25. Menos 4 vezes a, vezes 8, vezes c. c é menos 42. Por isso, em vez de menos 42, pomos aqui um sinal de mais e fica mais 42. Menos com menos dá mais. Tudo isso sobre 2 vezes a. 2a é 16. Vamos lá ver quanto é que isto dá. Temos t igual a menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de... Quanto é que isto é? 25 mais... Vejamos. 4 vezes 8, vezes 42. 4 vezes 8 dá 32, vezes 42. 32 vezes 42. 2 vezes 32 é 64. Pomos um zero aqui. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 3 é 12. E isto dá, vejamos, 4, 14, 13 e 1. Então, isto dá 1.344. E vamos adicionar-lhe este 25. Vejamos. Mais 1.344. Tudo isto sobre 16. 1.344 mais 25 fica... Menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de... Quanto é isto? 1.369 sobre 16. Não sei qual é a raiz quadrada de 1.369. Vou usar uma calculadora. Vou abri-la. 1.369. 37. Vejam só. Fica menos 5, mais ou menos 37, que é a raiz quadrada de 1.369. Menos 5, mais ou menos 37 sobre 16. Isto é igual ao tempo. O resultado negativo não nos interessa, porque isso daria um tempo negativo. Menos 5, menos 37 sobre 16. Não queremos um tempo negativo. Queremos um tempo positivo. Vamos concentrar-nos no resultado positivo. Menos 5, mais 37. Vejamos. Menos 5, mais 37 sobre 16. Isto dá 32 sobre 16. Ou seja, 2 segundos. É a opção A. Bom, até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL